Olá, olá, amigos! Bem-vindos para esta terceira workshop. Desta vez eu vou falar sobre a geometria das estruturas melódicas e harmônicas para o guitarrista moderno. Tenho aqui uma série de exemplos que irei abordando, que irão nos passar esse conceito. Começamos com o primeiro exercício. Inicialmente, o guitarrista tem que saber as notas do dia passando. Tenho aqui um primeiro exercício que vai nos ajudar. Começando com a primeira corda. Vou fazer uma escala natural. Começando com o Sol. Seria assim. Sol. Sol, Fa, Mi. Desse jeito, como está na tablatura. A ideia é ir usando as notas soltas, incluso um efeito arpa. Sol, Fa, Mi. Aí já tenho um e. Sol, Fa, Mi, E, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol. Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, 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 Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol. Então, esse é um primeiro exercício. Vocês vão ter os PDFs para praticar. Isso podemos praticar nas tonalidades. Seria a tonalidades de Sol. Sabemos que temos Fa sostenido e todas as notas naturais. Sol, Fi, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fi, Fi, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fi, Fi, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fi. Então, esse foi o primeiro exemplo. É importante conhecer as notas. Vamos para o segundo exemplo. Usamos notas soltas e a modo de harmônicos. Casado doce, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. Mesma coisa, fazemos nas tonalidades, tipo, a segunda tonalidade seria Sol e essa tonalidade tem o Fá sustenido, o Fim. Esse exercício está nos ajudando a pensar aonde que ficam as notas e decorar mesmo assim, o Mi, Mi casa 12, Ré casa 7, Do casa 8, primeira corda, Si casa 12, segunda corda, Lá, quarta corda, casa 7 e assim vai. Esse foi o segundo exercício, o terceiro exercício. Quero reducir o espaço a três casas. Nessas três casas nós já temos uma escala cromática, todas as notas. Do, Di, Re, Ri, Mi, Fa, Fi, Sol, Si, La, Li, Ti, Do. Do mesmo modo que um pianista, uma oitava já tem as doce notas. Do, Di, Re, Ri, Mi, Fa, Fi, Sol, Si, La, Li, Ti, Do. Do, Di, Do, Di, Re, Ri, Mi, Fa, Fi, Sol, Si, La, Li, Ti, Do. Quarto exercício. Tenho uma escala em outro tom, o tom, Gi, Mi bemol. Três alterações, Si, Mi e La. Mi bemol, Fa, Sol, La, La, Li, Si bemol, Do, E, Mi bemol, Fa, Sol, La bemol, Si, Don, Re, Mi bemol. Tenho a escala de mi bemol. Quinto exercício. Tenho uma escala cromática em outra parte do diapasão. Só vou usar esses três dedos. E vamos avançando. Temos esse exercício. Obviamente podemos fazer essa escala cromática em todo o diapasão. Podemos ir treinando as tonalidades em todo o diapasão. Só a partir de três casas. O importante desses exercícios é te mostrar que precisamos saber as notas do diapasão. E esse é um caminho para exercitar. Vamos para outro bloco de exercícios. Exercício número um. O que eu proponho é arpejar um acorde tétrage. Do, mi, sol, si. Isso aí é um acorde tétrage. Do, mi, sol, si. Do, mi, sol, si. Do, mi, sol, si. E volto, né? Do, si, sol, mi. Do, si, sol, mi. Depois, vamos pensar em quartas. A quarta de dó é fá. Uma tétra de fá maxete. Ordem, arpegio. E continuo por ordem de quartas. Nessa mesma posição, eu tenho dó. Fá. E aqui mesmo eu tenho um si bemol. Começo a partir do ré. Todo a partir da sexta corda. Dó. Fá, quinta. Quinta. A partir da quinta. Si bemol. Aqui tenho um próximo. Re. Que seria a terceira. Mi bemol. Eu tenho o re. Também. Que seria a séptima. Mayor. Eu tenho aqui. La bemol. A nota mais próxima. Seria a do. Depois, G bemol. So bemol. Si mayor. Mi mayor. Lá maxete. Ré maxete. E finalmente, sol. Próximo exercício. Também temos esse mesmo conceito visto de forma mais horizontal. Aqui, nessa posição. Então, eu posso ir para outra posição. Essa posição. Então, eu já tenho decorado os blocos também. Eu posso ir para essa posição. E posso ir para outra posição. Aí já terminei. Passei por uma posição. Dois. Segunda posição. Terceira. E fui para a quarta. Uma quarta posição. Próximo exercício. Número dois. Eu posso pensar nessa escala de sol. Três notas por corda. Tá? Então, se eu penso em três notas por corda. Ficaria assim. Sol. La. Si. Do. Re. Mi. Fa. Su. La. Si. Do. Re. Três notas por corda. Sol. La. Si. Do. Re. Fa. Su. Do. Sol. Si. Do. Re. Re. A ideia é manter-me nessa mesma posição. Mesmo que repeta a nota. Vamos para o exercício 2.1. Left. Right. Seria. Então, eu tenho as três notas por corda. Eu enxergo a nota que está do lado esquerdo como left. Left. Middle. Right. Tá? Só que eu penso assim. Eu vou pensar. Left. Right. Middle. Left. Right. E middle. Na siguiente corda. E vou para a quarta corda. Mesma coisa. Left. Right. Ficaria assim. Então, eu tenho aqui. Aqui. Esse jogo. Fica assim. Faço o mesmo com o siguiente grupo. Que seria a quinta, a quarta e a terceira corda. Com a mesma lógica. Então, sexta corda. Quinta corda. E aí vou em todas as cordas. Vou para o seguinte grupo. E vou para o seguinte grupo. E termino aqui, ó. Então, é uma maneira de criar geometricamente uma melodia. A ideia desse exercício é ir para, assim, se desplazar para a direita, né? Então, o que quer dizer? Eu comecei aqui com Sol. Três notas por corda. A ideia é fazer o mesmo com a mesma escala em tonalidade de Sol, com o Faço Senido, a partir de Lá. E fazer o mesmo exercício, né? O mesmo conceito. Vamos para... Sim. Três notas por corda. Então, a ideia de Sol. E depois do mesmo jogo, né? Left, right, middle. Ok? Assim por diante, né? Vamos para o segundo exercício. É a mesma lógica. Temos um acorde de Lá menor. Temos aqui. Termina aí, né? Temos um segundo exercício, 2.3. É o mesmo conceito. A do Sol, Lá maior. Tenho aqui. Middle. Left. Right. Middle, left, right, left, right. Middle, left, right, left, right. Põe que estou em Lá, né? Então, aqui já penso. Middle, left, right, left, right. Paso o mesmo aqui, na terceira corda. Middle, middle, left, right. Left, right. Melogias geométricas. Vou para a quarta corda. Misma coisa. Middle. Left, right. Left, right. Minha posição agora não é muito favorável. E essa seria a lógica, né? Temos outro exercício aqui. Pensado em um fácil eólico. E o que temos aqui? Middle, left. Middle, left, right. Foi para a direita, né? Estava aqui. Agora, se avanço em uma posição a mais. Três notas por corda a partir dessa. E aí já toma sentido, né? Middle, left, right. E posso subir. Então, seria a mesma coisa. Vamos pôr uma corda mais pra cima. Começam a aparecer algumas melodias interessantes, né? Exercício 2.4. Seria Praticar um pouco O mesmo conceito, Só que Dessa maneira. Up, pull off. Up, pull off. Hammer. Aqui já seria um down. Down, pick down. E um hammer. Siguiente bloco. Mismo, mismo diseño, né? Pick, up. Pull off. Hammer. Pick down. Hammer. Esse som. Escute esse som. Pull off. Hammer. Pick down. Hammer. Siguiente corda. Middle, left, right. Left, right. Middle, left, right. Left, right. Con esse efeito da paleta e da articulação. Aqui. E assim vamos para a direita, né? Para a direita. Grupo de três. Está um bonito exercício para vocês treinarem. Temos outro exercício. Um pouco mais, tipo... Tipo, mais no sentido comping. Tá? Seria o seguinte, ó. Misma lógica. Isto é um Sol Dorian, né? Que seria... Sol Dorian é raiz, segunda, terceira menor, quarta justa, quinta justa e sexta major. Tenho aqui a séptima menor, a raiz e a segunda. Então aqui, eu já começo a pensar em acordes. Tipo, ó. Right, left, middle. Música Só que só é um bloco, comecemos por um bloco, começo aqui, três notas por corda E começo a desenhar a cor, então Right, sexta corda, left, quinta corda, quarta corda, middle E aí eu já puxo uma melodia, por exemplo Música Bom, então tem aí esse exercício Para vocês explorarem Posso combinar com outro tipo G combi, com outro acorde Por exemplo, esse acorde aqui é um Sol menor Sus 4 E já posso combinar com esse outro que está vindo desse conceito de geometria harmônica E aí E aí E aí E aí Agora Essa mesma estrutura harmônica Eu penso na parte da quinta, da quarta e da terceira nota De corda Então seria aqui Aqui Tenho Right, right, left, middle Right, left, middle Right, left, middle Aqui vou ter um Right, 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 left Seria o right Right, right, left Right, right, left Right, right, left Você precisa saber as notas Você precisa saber as notas para você começar a estudar A entender esse conceito E depois Pega a estrutura geométrica E vai um pouco com a mecânica dos dedos Por exemplo Por exemplo, eu sei que aqui Preciso só um Si bemol Então já não penso muito Vou pela nota Mi, Lá, Si bemol Já só penso na geometria Right, right, left Aqui vou com Lá, Ré e Ré Aqui já não me favoreceu muito Então eu dou um jeito Ré, Sol, Lá Se eu preciso ir para a direita Eu já penso Ré vai para Mi Sol vai para Lá E aí eu tenho Si bemol Vou para a esquerda Si bemol Então, bom, avançamos Podemos fazer isso Também Por exemplo, tenho aqui Right, middle, right Right, middle, right Primeiro, não, estou aqui Right, right, left Right, right, left Que tenho aqui Right, right, left Right, left, middle E right, middle, right Ok Nesse ordem Primeiro, right, right, left Right, right, left Right, left, middle E right, middle, right Vou para o seguinte Grupo de 3 cordas A partir da 5ª corda 5ª, da 5ª, da 5ª, da 5ª쪽 5ª, 4ª, da 5ª、 da 5ª, da 5ª aí Right, left, middle E, right, middle, right E aí, é uma questão de ir mecanizando, tá Bom, se nos acaba o tempo Seria esse o conceito e terminamos Então, como é um conceito avançado Precisamos saber outras coisas a mais, né Dominar outras coisas, pero O ponto é que precisamos dominar As notas As notas no diapasão E começar a ver três notas Por corda, as notas nas três casas Depois começar a ver os arpejos, os acordes Dentro de um bloco E depois ir deslizando para a direita De cima para baixo E ir explorando, ir procurando melodias, acordes E é isso, então Muito obrigado por participar de esta workshop E até a próxima